Bom dia irmãos queridos, neste domingo dia 2 de setembro. Bom dia família, meu nome é Anderson, meu nome é Tiago e nós fazemos parte da fraternidade Nossa Senhora das Graças, do sítio Rainha da Paz, aonde nos dias 27, 28 e 29 aconteceu nosso retiro Yeshua. Vamos ler algumas fichas de impressões. Um irmão relata, eu gostei do amor do pai e do momento de Maria, porque meu pai me maltratou muito, mas consegui perdoá-lo. E o momento de Maria, eu perdi minha mãe recentemente e pude pedir perdão a ela. E o outro cursista relata, qual o momento que ele mais gostou foi o abraço de Maria. Foi um momento especial para mim, porque eu pedi perdão para minha mãe e não pude dar o último abraço nela como Maria me deu. Paz e alegria a todos! Bom dia queridos irmãos e irmãs, meditaremos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, depois do 14 e o 15, depois do 21 ao 23. O que torna impuro o homem é o que sai do seu interior. Um coração que ama logo se torna puro. O amor verdadeiro purifica qualquer coisa. Tudo é puro para quem é puro, para quem ama de verdade. Estamos falando do amor de Deus, do verdadeiro amor, e não do amor mentiroso, que é um puro egoísmo camuflado de amor. Deus criou tudo puro. A impureza não está na criação, mas no nosso coração. Quando do coração sai maldade, tudo se torna sujo. Vice-versa, quando do coração sai o puro amor de Deus, tudo se torna puro. No trecho paralelo de São Lucas, isso é expresso muito claramente. Antes, dá em esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo será puro para vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo as tradições recebidas dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e seus mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Mais uma vez, Jesus se lança contra a hipocrisia dos fariseus e de todos aqueles que não olham para o coração, mas para a exterioridade. Lavam o corpo, mas não lavam o coração. Se Jesus insiste tanto sobre o coração, não é para condenar as normais leis de higiene, mas para que coloquemos bem na nossa cabeça que a nossa pureza ou impureza está no coração e não na pele exterior. É o coração que precisa ser lavado e não tanto a pele. Se o coração está sujo, a pele estará suja. Se o coração for limpo, a pele também estará limpa e pura. O coração é a sede da decisão, por isso é decisivo para nossa salvação ou condenação eternas. Jesus é claro que mais não se pode. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. A causa da impureza está no interior do homem, no seu coração. O que causa da impureza são, repetimos, as más intenções, ou seja, a maldade e os egoísmos, as imoralidades, como o roubo, os assassínios, os adultérios, as fraudes, a inveja, a devassidão, o orgulho, a falta de juízo. Essa última é uma surpresa para muitos, mas é algo que está na lista junto com roubos e a devassidão. A falta de juízo, de bom senso, é uma das causas da impureza que leva à morte. Ou seja, podemos morrer também por falta de prudência, falta de bom senso. Podemos fazer morrer a nossa alma por falta de bom senso e podemos fazer morrer os outros por falta de bom senso. A ingenuidade é uma culpa na idade adulta. A lei não admite ignorância. No sentido que uma pessoa não pode se justificar dizendo que não sabia. Um adulto deve saber, seja no campo espiritual, seja no campo social. Pois bem, mas voltamos a esse trecho do Evangelho. Com força, Jesus afirma que o amor torna tudo puro. O critério para saber se uma roupa é adequada ou não é esse. Favorece o amor puro? A amizade genuína? Ou é provocante e atiça a sensualidade? Bem sabemos que a sensualidade e as baixarias sexuais miram a satisfação pessoal. Buscam o prazer pelo prazer. Usam e exploram o outro como um pano de chão. O amor verdadeiro, o amor que sua mãe tem para com você, o amor que você tem para com uma pessoa caída na rua, essa é a medida do puro e do impuro. Portanto, vamos nos concentrar sobre o miolo das coisas e não sobre a casca passejeira. Eu sou capaz de amor gratuito? Sou capaz de amar humildemente, silenciosamente? Ou a minha carência me leva sempre a atrair a atenção sobre mim? Chego a expor o meu corpo porque quero que os outros me olhem mais do que olhar para quem precisa? Essas são as perguntas fundamentais do cristão. Vale a pena também lembrar que amar significa também ajudar o meu irmão a amar e não fazê-lo cobiçar. Uma roupa inadequada, colada, decotada, transparente, move a cobiça do outro mais do que a amizade serena e gratuita. Portanto, se o outro peca, é porque eu o levei a pecar e Deus me pedirá conta dessa culpa. Não posso me justificar dizendo, eu gosto assim, estou com calor. O mais importante é pensar, estou promovendo o amor? Estou ajudando o meu irmão a amar? A música que eu coloco ajuda o amor ou aumenta a falta de juízo? A pureza está em um coração que ama. Um coração que não ama será sempre impuro. Sexo, dinheiro, poder serão as suas impurezas. Tudo isso tem uma gravidade muito grande, porque mexe com a obra prima de Deus que é o nosso corpo. Templo do Espírito Santo. Não se brinca com o nosso eu para fora. Sim, porque o nosso corpo é o nosso próprio eu para fora. A nossa alma para fora. Vamos agora, irmãos, ouvir de novo essa palavra que tanta luz dá à nossa caminhada. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo as tradições recebidas dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e seus mestres da lei perguntaram, então, a Jesus. Por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Vamos parar mais um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Música 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 Nesse momento podemos escolher o nosso propósito para que nos ajude a amar com mais consciência e decisão, colocando Deus e o irmão acima da nossa carência e egoísmo. Música 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 Vamos meditar mais um pouco em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Música 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 Música